Música Bíblia na mano, coração e pés na missão. Hoje quero saudar os queridos missionários redentoristas, porque 9 de novembro é o dia da criação, da congregação do Santíssimo Redentor. É o dia dos redentoristas. 9 de novembro de 1732, deu-se o início da congregação dos redentoristas, melhor, do Santíssimo Redentor. E é o dia também hoje da Basílica de São João de Latrão. E seus patronos desta Basílica são São João Batista e São João Evangelista. E nós hoje vamos louvar a Deus pelos missionários redentoristas. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso Maria de Ligório e de tantos santos redentoristas, para que toda a igreja se fortaleça na ousadia missionária. E eles são missionários redentoristas. Ouçamos o clamor do Papa Francisco, que quer essa igreja em saída. E os redentoristas vão seguindo os passos de Santo Afonso, que consiste em apaixonar-se por Jesus na manjedoura, por Jesus na cruz e por Jesus no sacrário. Sempre sob a proteção de Nossa Senhora. Pio IX pediu aos redentoristas que propagassem no mundo a devoção à Nossa Senhora. E esse mesmo Pio IX fez de Santo Afonso doutor da igreja, dizendo, Afonso ensinou com a palavra, com a caneta e com os joelhos. Porque ele escreveu 120 livros. Pio XII chama os redentoristas, e claro, Santo Afonso, de infatigáveis, semeadores da palavra, assíduos, pacientes e prudentes confessores. Isso mesmo. Os redentoristas são doutores em confissão. E também Santo Afonso era exímio na doutrina, na pastoral, na teologia moral, mudou os rumos da igreja. Santo Afonso nos aponta, então, o endereço do sacrário, do confessionário, da oração, das periferias. Todas essas realidades estão na palavra copiosa redenção. E é bom desse dia lembrarmos de uma profecia de Santo Afonso. E ele disse, A congregação do Santíssimo Redentor continuará a existir até o juízo final. Porque não é obra minha, diz ele, é obra de Deus. E nós estamos iniciando aqui no Brasil, agora uma nova província, que se chama Província de Nossa Senhora Aparecida. E o Padre Marlos, então, que já era provincial na antiga província de São Paulo, agora continua sendo provincial desta nova província, que congrega a Bahia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e aqui São Paulo. É uma unidade maior. Por quê? Porque estão diminuindo as vocações e unindo as forças. Isso é bem melhor para a missão. Vamos agradecer, então, a graça da vocação redentorista. Até porque a gente lendo a vida de Santo Afonso, pelos pobres, Papa Francisco quer os pobres. Santo Afonso foi para a periferia, Papa Francisco quer periferia. Santo Afonso rezava e praticava a missão nas praças, em pequenos grupos nas casas, o Papa pede as pequenas comunidades. Então, desde Santo Afonso, nós, com o pontificado do Papa Francisco, estamos realizando, também nos nossos dias, aquilo que Santo Afonso realizou, com tanto amor, com tanta sabedoria e com tanto sacrifício, no seu tempo e assim na história, muito bonita, dos missionários redentoristas. E fique com Deus!